O Eret é um personagem que apareceu no segundo filme de Como Treinar Seu Dragão, e ele teve uma ascensão gigantesca ao decorrer da história, onde deixou de ser um caçador e se tornou também um treinador. Com base nisso, hoje a gente vai entender melhor a história dele, porque o Eret decidiu mudar de lado, como era o passado dele e muito mais. Afinal, mesmo que não seja muito comentado, e esse personagem foi importante na história e merece uma atenção especial. Bom, então vamos lá. Muita gente sempre me pergunta, Lucas, aonde eu posso assistir os filmes de Como Treinar Seu Dragão? Bom, eu recomendo pra vocês a Yucine, uma plataforma onde você pode assistir séries, desenhos, filmes, inclusive a trilogia de Como Treinar Seu Dragão. Tudo isso dublado ou legendado, e o legal é que é totalmente de graça. Então é muito simples, e você pode baixar o app da Yucine no celular, no computador ou na televisão. Mas relaxa que eu vou facilitar pra vocês. Na descrição e no primeiro comentário fixado, eu vou deixar o link pra download. Agora não tem mais desculpa, né? O Eret, como eu acabei de falar, apareceu pela primeira vez no segundo filme dessa franquia, podendo ser visto também no terceiro e nas histórias em quadrinho, participando também de jogos como, por exemplo, School of Dragons. Durante os acontecimentos do filme, o Eret tem em torno de 25 anos de idade e se autoproclamava o maior caçador de todos os tempos. Porém, isso era apenas uma forma de aumentar o ego dele. Pois, na sequência, vimos que a função dele era de fato caçar, mas vendia quase tudo que ele pegava para o Drago. Aliás, quase tudo não, ele vendia a todos os dragões e acabou criando um certo vínculo com o vilão. Meio que se tornando um tipo de encarregado, e isso virou um problema. Se ele chegasse de mão vazia, teria uma punição. E isso fez com que o Eret passasse boa parte da sua vida caçando. No entanto, por trás dessa função, ele esconde diversos segredos que muita gente nem faz ideia, começando pelo seu próprio nome, Eret, filho de Eret. Sim, parece confuso, mas na verdade o termo filho de Eret se refere ao antepassado dele. Que também era um caçador. Revelando que ele segue uma linhagem de caçadores desde muito tempo. Afinal, não se sabe muito sobre o passado dele. Apenas que desde sempre foi um caçador inteligente, que sabia o que estava fazendo e não aceitava ser contrariado. Ou seja, ele era arrogante e depois que se tornou aliado do Drago, ficou fadado a caçar todo tipo de dragão. Se não acabaria sendo, né? Vocês sabem o que. Ele até mesmo já foi marcado quando desobedeceu as ordens do Drago e desde então passou a navegar pelos mares em busca dessas criaturas. E enfrentando até mesmo a Valka em diversos ataques perto do santuário. O Eret de fato é um personagem habilidoso e tem uma bagagem de respeito. Mas isso não foi suficiente quando entrou no caminho do Soluço. Aliás, o Soluço entrou no caminho dele, né? Mas tudo bem. Onde acabou conhecendo o verdadeiro lado dessas criaturas. Afinal, ele era muito confiante para entender que na verdade os dragões não eram ameaçadores. E toda a convivência com os cavaleiros acabou mudando seu pensamento. Desse modo, lentamente se converte quando a tempestade acaba salvando ele. Afinal, ele entendeu que a lealdade de um dragão era a coisa mais valiosa que um viking poderia ter. Por isso, mesmo com as diferenças, ajudou os cavaleiros e até mesmo lutou contra o Drago na batalha do santuário. Enfim, o Eret, com o passar do filme, começou a ver o outro lado da história. O lado onde os dois mundos conviviam em paz. E se surpreendeu, né? Ao ver a ligação principalmente do Soluço com o Banguela. Sendo uma prova da mente fechada dos caçadores. E explicando por que são tão agressivos e nem pensam em entender como as coisas realmente funcionam. Sendo assim, aos poucos o Eret se torna um aliado e no final do segundo filme acaba sendo aceito em Berk pelo Soluço. Além de receber a honra de ser o novo parceiro do Quebra-Miolos. Afinal, depois da morte do Stoico, ele ficaria sozinho. E mesmo com receio, acabou aceitando esse farde. Desde então, se tornou um novo cavaleiro de dragões. Olha, o Quebra-Miolos vai precisar de alguém pra cuidar dele agora. Eu? Será uma honra. O Eret foi interpretado pelo ator Kit Harington e após uma incrível jornada ao longo do segundo filme. Apareceu também no terceiro de uma forma totalmente diferente. Ajudando a aldeia e servindo de apoio para os cavaleiros. O mais interessante é pensar que o Eret já conhecia o Grimmel quando viu o Dardo de Veneno pela primeira vez. Revelando que durante seus anos de caça talvez tenha esbarrado com ele. E toda a descrição ajudou o Soluço a entender com quem estava lidando. Conheço esse artefato. É do Grimmel, o Cruel. É famoso lá na minha terra. É o caçador de dragões mais esperto que eu já vi. Bom, depois de mim, é claro. Além de que nas batalhas, o Eret já estava usando a armadura de escamas. Provando mais uma vez que ele mudou completamente de lado e passou a usar suas habilidades. Tanto de combate quanto a inteligência pra fazer o bem. Sendo talvez um dos únicos caçadores que se tornou aliado e ganhou um cargo importante ao lado do Soluço. Bom, no mais ele tem diversas interações com os cavaleiros e aparentemente todos confiam nele. Então de fato teve uma ascensão e foi muito legal ver todo esse percurso até se tornar um treinador. Lembrando que diferente do Drago e do próprio Grimmel, o Eret sempre teve o coração de um herói. Portanto as condições da vida e algumas decisões acabaram levando ele a se tornar um caçador. E mesmo que o segundo filme tenha apresentado muitos fatores importantes, a história deixou bem claro essa evolução do Eret como personagem. Passando de um viking que servia ao Drago a todo custo, pra um treinador de respeito que ganhou a confiança do Soluço e começou a usar sua imponência pra fazer o bem. Agora comenta aí o que você acha do Eret e escreve a sua opinião sobre ele. Não esquece de deixar o like e de se inscrever caso ainda não seja inscrito. Fazendo isso você apoia o canal e me motiva a trazer mais conteúdos como esse. Pessoal eu vou ficando por aqui e espero que tenham gostado desse vídeo sobre o Eret. Inclusive se você gostaria que eu falasse também de outros personagens deixa aí nos comentários. Pra quem quiser o link da minha loja vai tá na descrição. Então corre lá pra adquirir ainda hoje a sua camiseta exclusiva do canal. E não esquece de me seguir também nas outras redes sociais. Muito obrigado por assistirem até aqui. Eu desejo a todos uma ótima semana. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.